Mais uma explosão de caixa eletrônico foi registrada aqui na capital, dessa vez no centro da cidade. Mais informações sobre esse caso com a repórter Marquilze Pereira. Os três assaltantes aproveitaram o horário de expediente para se esconder dentro do prédio. Às sete e meia da noite, quando todo mundo já havia ido embora, eles renderam os vigilantes, trancaram os vigilantes no banheiro, aproveitaram para explodir o caixa eletrônico e levaram todo o dinheiro. A polícia ainda investiga esse caso com a ajuda de policiais federais. Os vigilantes já prestaram depoimento, mas o valor levado ainda não foi informado. E Manaus ganhou hoje um terminal que vai ajudar na inspeção de veículos que transportam cargas perigosas. O terminal fica no Distrito Industrial 2, Zona Sul, e servirá para inspecionar itens de segurança dos veículos que transportam produtos derivados do petróleo, como álcool, diesel e gasolina, além de materiais sólidos como o seixo, areia e pedras. Essa atividade acontecia num espaço cedido dentro da Petrobras por mais de 35 anos, onde foi feita a decisão de fazer um terminal próprio. A área total do terminal é de 7.500 metros quadrados, sendo mil metros de área construída. O terreno foi cedido pela Superintendência da Zona Franca de Manaus. O terminal vai incorporar sistemas de fiscalização modernos, um investimento de mais de 4 milhões. O IPEM agora está aparelhado para fazer a inspeção correta, para que esses veículos trafeguem de forma mais adequada por ir. Por outro lado, aqui também nós vamos ter equipamentos para que os taques e outros veículos que também trafegam também possam vir aqui, além do que já tem hoje nos paques. Aqui é mais um ponto de serviço. O novo terminal começa a funcionar a partir de segunda-feira. Além dos veículos de carga, deve atender ao cerca de 4 mil taxistas credenciados, durante a manutenção dos taxímetros. A imprudência dos motoristas ainda é a maior causa de acidentes nas rodovias federais. Só este ano, 77 pessoas morreram vítimas da violência nas estradas no Amazonas. Nas estradas e rodovias, a gravidade dos acidentes assusta. Em agosto, um casal que seguia pela 174 nessa motocicleta morreu depois de bater no ônibus. O rapaz tinha 21 anos e acabado de receber a habilitação provisória. Ela estava sem documento. Em setembro, na rodovia Manoel Urbano, três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida. Depois da batida, em um dos carros, o velocímetro parou em 120 km por hora. Mesmo com tantos acidentes, motoristas ainda cometem irregularidades nas estradas e rodovias. Depois do aumento no número de acidentes nas rodovias de todo o país, o DENIT começou a implantar radares. Aqui na 174, são 11. Neste trecho, por exemplo, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. E logo ali, tem dois radares, um de cada lado da pista. E mesmo assim, muitos motoristas não se sentem intimidados e acabam desobedecendo a regra. Segundo o DETRAN, de janeiro a setembro deste ano, 77 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em todo o estado. Os homens são maioria. Tensificamos as nossas blitzes, as nossas operações. Agora, infelizmente, é o que eu sempre falo, existe muita imprudência do motorista. O condutor ainda é muito imprudente em ultrapassagens, em excesso de velocidade, o que acarreta acidentes. Então, infelizmente, enquanto as pessoas não tiverem a consciência de cumprir a lei do trânsito, nós teremos aí acidentes de pessoas e famílias enlutadas. Nesta época de fim de ano, o movimento de veículos aumenta. Por isso, começou na semana passada a Operação Rodovida. A ideia é fiscalizar para evitar acidentes. Essa operação, nessa primeira etapa dela, ela começou 12 de dezembro agora e vai até o final do mês de janeiro de 2015, compreendendo assim o período de férias escolares. Mesmo com placas, radares, sinalização e fiscais de trânsito, se não houver bom senso por parte dos condutores, de nada adiantará o esforço. Vamos ver como está uma das principais saídas de Manaus agora, ao vivo, com o repórter Amaral Augusto. Boa tarde, Amaral. Muita gente já começa a deixar a cidade para passar o feriado de Natal no interior, é isso? Olá, Marcela. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. O movimento aqui na ponte Rio Negro, zona oeste da capital onde nós estamos, ainda é considerado tranquilo, deve aumentar mesmo a partir do sábado e do domingo, e também na semana que vem. A expectativa é que passem por aqui pelo menos 10 mil veículos, entre eles carros e ônibus. A Arsã deve reforçar a fiscalização e a Polícia Militar também deve fazer outras barreiras, além desta que fica aqui na cabeceira da ponte, que dá acesso à rodovia M070, por ela se pode chegar aos municípios de Manacapuru, Novo Airão e Iranduba. Na barreira da rodovia M010 e BR174, a Polícia Militar também deve reforçar a fiscalização para garantir a segurança aos motoristas naquela área, que vão principalmente por meio da BR174 para Presidente Figueiredo e também para Boa Vista no estado de Roraima, e pela M010 para os municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara. O mesmo deve se repetir também na rodovia BR319, só que lá a Polícia Rodoviária Federal é que deve reforçar a fiscalização para quem vai para o Careiro Castanho, Manaqueri e Autazes. Na rodoviária de Manaus, a previsão é que pelo menos mais 130 ônibus sejam colocados à disposição, 50 fiscais devem garantir o cumprimento das normas para esse transporte que é feito ali. No Aeroporto Internacional de Manaus, 300 mil pessoas devem passar pelos setores de embarque e desembarque até o dia 10 de janeiro, isso representa um crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. A gente torce que neste fim de ano os acidentes reduzam também e que as pessoas aproveitem com mais responsabilidade esse período que é de festas, Marcela. Obrigada, é isso mesmo, Amaral. Bom, depois do intervalo, você vai ver, o governo tenta financiamento para criar aterros controlados no interior do Estado e ainda os personagens de desenhos e filmes são cada vez mais inspiração para os pedidos de presentes de Natal. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto